Passei o dia todo pensando em você Passei a noite inteira sonhando contigo No sonho tu dizias que não me amava Que me aceitaria só como um amigo Ainda me pedia que eu não insistisse Por ter finalizado o nosso romance Bem perto dos seus pés fui me ajoelhando Olhando nos teus olhos lhe pedi chorando Pedi por caridade a segunda chance Bem perto dos seus pés fui me ajoelhando Olhando nos teus olhos lhe pedi chorando Pedi por caridade a segunda chance Você sabe muito bem que eu te amo tanto O teu corpo lindo, o teu rosto santo Esse teu jeitinho só me dá prazer Diga que foi só um sonho que não é verdade Que ainda me ama e na realidade Brevemente vem pra me aquecer Depois daquele sonho fiquei muito triste Pensei comigo mesmo o que vou fazer Será se meu amor se esqueceu de mim Se isso for verdade não vou mais viver Agora estou vivendo bastante inseguro Preciso me encontrá-la pra falar com ela Se ela me disser que isso é verdade Eu vou me atirar nos bares da cidade Bebendo apaixonado só pensando nela Se ela me disser que isso é verdade Eu vou me atirar nos bares da cidade Bebendo apaixonado só pensando nela Você sabe muito bem que eu te amo tanto O teu corpo lindo, o teu rosto santo Esse teu jeitinho só me dá prazer Diga que foi só um sonho que não é verdade Que ainda me ama e na realidade Brevemente vem pra me aquecer Brevemente vem pra me aquecer Obrigado.